Oi, 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 minhas queridas, tudo bem com vocês? Estou eu hoje aqui no Carrefour Pereira Barreto para a gente estar fazendo atualização das plantias para vocês, tá? Espero que vocês gostem, muitas orquídeas lindas, uma orquídea maravilhosa que tem aqui. Olha, um espetáculo, eu vou estar mostrando para vocês, tá? Espero que vocês gostem de todos os Carrefour que eu ando por aqui, esse Pereira Barreto é o que mais tem plantas, tá? Então, eu vim aqui especialmente só para fazer esse vídeo para vocês. Espero que vocês gostem, tá? Então, vamos lá! Amores, dá uma olhada nessa orquídea. Que orquídea maravilhosa, linda demais! Quando eu vi essa orquídea, eu disse, eu tenho que estar mostrando para minhas amigas, por isso, pessoal, R$ 49,99, a Catleia. Amigas, que orquídea maravilhosa! Um show de encanto essa orquídea calatéia! Olha, que lindeza! Muito linda essa orquídea calatéia! Olha, amigas, a lindeza dessas orquídeas! R$ 49,99! Para você escolher qual você queira! R$ 49,99! As orquídeas lindas! Olha só aqui, amores! Você se perde no meio de tantas orquídeas lindas! As faenópolis! Amigas, flores de mar, dá uma olhada na floração! R$ 7,99 as flores de maio, viu? Lindas, lindas, maravilhosas! Cada uma mais bonita que a outra! Olha essa amarelinha! Que lindeza! Música Essas nem faltam R$ 24,99! Está muito linda, viu, amigas? Maravilhosas as orquídeas aqui! Preço de hoje, R$ 24,99! R$ 34,99! Essa maravilha aqui de oscilio de um milho! Essas amarelinhas lindas aqui, estão R$ 34,99! Linda, linda as flores por aqui, viu, amigas? As amigas lindas, R$ 42,99! Uma plantinha linda para sombra, maravilhosa por R$ 42,99! Esse táctico manda caro, lindo, R$ 22,99! Amores, tudo que eu mostrar aqui, é preço de hoje! R$ 14,99, de um milho caminhãozinho! Linda! Vamos para essa maravilha aqui, dá uma olhada! Bromelha variada, vermelhinha, amarelinha, que lindeza! As bromelhas por R$ 24,99! Costela de Adan! Dá uma olhada, amigas, que foi aje maravilhosa por R$ 44,99! E não! Samambaias lindas! Olha o tamanho! R$ 39,99! O saco de Samambaias! Linda, linda Samambaias! Renda princesa! Eu não conhecia R$ 27,99! A renda princesa! Olha a mensagem, beleza? As ervas aromáticas! R$ 3,69 as ervas aromáticas! Hortelã! Essa aqui já é R$ 7,99 porque já é maior, as ervas aromáticas, alecrim, sálvia, R$ 7,99 porque é um vaso! Os cantoros, R$ 27,99! Olha que lindeza! Os cantoros mini! R$ 27,99! Hoje não tem brancas! Hoje não tem brancas! Mas esse tom é lindo! O branco já é diferenciado, não é? Mas hoje não tem, mas tem o rosinho! E o vinho! Que lindeza! Esse antoros maior! R$ 32,99! Olha o tamanho do antor! É um vaso lindo! Olha o tamanho! Que maravilhoso! R$ 32,99! Dracena! R$ 32,99! Bonsai, frutas! R$ 18,99! Bonsai, frutas! Pimenta R$ 6,49 Flor pimenta Aqui falando que é flor pimenta Olha que lindinho R$ 6,49 Essa aqui parece uma rosinha Que diferente, né amiga? Eu não conhecia Olha essa lilás Que show Olha ali Achei uma fulcura R$ 6,49 Linda, assim Pimenta ornamental Já é R$ 8,49 É diferente Daquela ali Essa aqui está R$ 8,49 Porque já está crescida Já está maior R$ 8,49 Essa planta linda aqui R$ 14,99 Essa folhagem linda R$ 14,99 Lindeza Folhagem linda Maravilhosa Está escondido o nome aqui Atrás disso Que ele conseguiu Mais um valor Flor azaleia R$ 18,99 Aqui no Carrefour Pereira Barreto O preço de hoje R$ 18,99 Amigas Olha que fofura Aqui R$ 7,49 R$ 7,49 Ai que lindo Que doçura Amigas Entre aí no comentário E comenta O que você está achando Desse vídeo de hoje Qual plantinha você gostou mais R$ 13,99 Amei Essa aqui Viu Diferente R$ 7,49 Que lindeza Vamos aqui Para os amaritos R$ 13,99 Não tem nenhuma Cursora aberta Mas olha Com a Com outra Ache floral Aqui saindo Olha Essa aqui Já tem duas E olha o tamanho Das batatas Que lindeza R$ 13,99 Vamos aqui Para essa maravilha R$ 12,99 Essa maravilha Aqui A flor de oxina R$ 12,99 Olha que lindeza Vem a branquinha também Viu Amigas Tá lindo R$ 13,99 Olha